Tem coisa na vida da gente que ainda não dá pra entender, né? Tem hora que eu fico me perguntando por que que às vezes isso acontece, às vezes não, sempre que acontece, né? Mas a gente fica sem resposta pra saber, né? Mas, assim, né? Por exemplo, aqui em Canaço faz muito frio, tá muito calor agora, né? Muito quente, muito quente, que você acorda de manhã, parece que a cama tá pegando fogo. É um horror, você acorda, vai direto pro banheiro, toma banho, e o calor não passa. E aí, o dia todo você toma banho de manhã, você toma banho de meio-dia, você toma banho à noite, você toma banho antes de dormir. Às vezes até cinco vezes por dia você toma banho, né? Mas o calor não passa. Aí eu fico me perguntando por que que certas coisas acontecem e a gente não tem conhecimento do porquê disso, né? Por exemplo, a gente toma banho, eu mesmo tomo banho, passo bucha no corpo todo, sabão, puxa, bucha, me lavo todo, Pego a toalha limpinha, me enxugo, às vezes não enxugo, porque com calor tão forte. Mas eu enxugo o rosto, enxugo, né? As pernas e tal. E aí, o que é que acontece? O que acontece é o seguinte, você se enxuga uma vez, se enxuga duas, seu corpo tá limpo, a toalha tá limpa, e quando você vai ver a toalha fica suja, porque como é que a toalha é suja, eu não entendo por que que a toalha é suja, né? Porque se o seu corpo tá limpo, como é que a toalha vai ficar suja? E por que a gente tem que lavar a toalha? Se teu corpo tá limpo, você vai se enxugar ali, se secar naquela toalha limpa e a toalha fica suja, tem que lavar a toalha. A cada três banhos, quatro banhos, você tem que lavar a toalha porque a toalha fica suja. Agora eu não entendo por que que suja a toalha, porque se a toalha está limpa, se o seu corpo tá limpo, você lavou, passou a bucha no corpo, né? E aí a toalha fica suja. Aí nem Freud explica, né? Não é fácil não, viu? Aí agora, só Jesus.